Gente, estamos todos aqui, esperando pra entrar, o Rafael Lília, o Solange Gomes, a Gisele, a Luísa Biel, tô mostrando todo mundo, gente. Que orgulho, que orgulho estar nesses stories. A Luísa. Vem, gente. Parabéns, com essa participação. Oi. Eu torço desde o início, por você, Raquel. Tá falando disso, né? É, tá falando disso. Mas eu puxei também. Eu também. Ah, faltou o Dado, o Dado do Olabella também tá aqui, gente. E, uau, como eu tô... Gatão, né? Você é, muito lindo. Mas aqui, posso falar uma coisa, gente? Pode, deve. O maior, a maior injustiça da Fazenda foi com vocês. Eu juro com Deus, eu não apoiar a luz melhor. E aí, cara, agora a gente vai tirar a foto. Então, vai quebrar a TV. Porque eu achei uma injustiça. Entende, gente. É vídeo também, é a foto. Não, não precisa ver a foto. Tá difícil. Obrigada, gente. Olha, quem tá falando é ele, né, gente? Um beijo. Agora, pra todo mundo tirar a foto, gente. Vamos tirar a foto. Espera. Gente, estamos todos aqui, ó. Prontos pra entrar. Vai dar todo mundo aqui. Não faz isso. Não faz isso de verdade. Tira uma, ó. Eu, meu Deus, gente. Solange faz isso, não. Isso aqui é de verdade mesmo. É, uma parte. É, de verdade. É de madeira de verdade, viu? É de madeira de verdade. E tá todo mundo aqui fazendo story. Cada um com seu celular aqui, ó. Gente, olha a fata sensata fazendo story. Tô aprendendo, ué. Tá aprendendo muito. Tô aprendendo. Mais uma foto do lado do povo. Tchau. Tchau.